Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo de DOFs e hoje estamos aqui para testar o Oza Modas O Oza Modas que modificou algumas coisas, também os feitiços básicos, vamos falar sobre isso E vamos apresentar então as variantes Portanto os pressupostos básicos são sempre os mesmos, investi 175 em cada elemento para ter mais ou menos uma noção de dano Em termos de 7, mudou aqui alguma coisa porque o beta foi reinicializado Eu não queria estar a transferir todos os equipamentos outra vez Portanto a única coisa que eu não tenho aqui é o Ocre, do resto está quase igual Não meti o Nabuloso para não interferir então nos danos Para poder comparar bem os danos de todos os turnos E portanto é só mesmo o Ocre que eu não tenho aqui Dava-me jeito para ter mais um PA, mas bom Vamos lá Ah não, antes de testar, portanto vamos mostrar os feitiços Portanto agora o Oza Modas tem uma nova invocação Que são os sapos São os sapos, portanto tem o sapo negro e o sapo não sei o que Não sei o que é para a vida em francês Portanto tem estas duas invocações Tem um feitiço de chance também que honestamente vale bem, já vamos ver isso E depois tem um Nerve que eu achei bastante pesado Sobretudo vai afetar o gameplay com outras pessoas Portanto eu acho que eles deviam ter atacado o PVP 1 contra 1 E o Oza estava muito forte Só que as mudanças que houve aqui não foi tanto Acabou também impactar um versus um Mas o que foi realmente afetado foi o PVP 3 vs 3 Ou mais do que 3 vs 3 E o PVM também Que no fundo Todos os feitiços que davam PA, PM Redução de danos, whatever Desapareceram Ou seja, o canino já não dá PM O dragónico já não dá PA O fóssil já não reduz os danos E agora, basicamente todas essas opções Dar PA, dar PM, dar redução de danos Foram agrupadas no chicote Só que o chicote só vai dar PA, PM, redução de danos Em função da fusão que você tem Ou seja, se você está no estado de papatudo O chicote vai reduzir os danos Se você está no estado Dragão Desculpa, no estado Sap Vai dar PA Se estiver no estado dragão Vai dar cura Vai curar o alvo Se estiver no Qual é que eu ainda não disse? No estado tofu Vai dar PM Ou seja Você estando fusionado Num dos animais Só vai poder fazer uma tarefa Ou dar PA Ou dar PM Ou dar escolher os danos Você sempre pode trocar de fusão O problema é que você mata a invocação Portanto, você não pode fazer isso infinitamente Até que acho que não seria rentável Portanto, isto acho que foi um nerf pesado No osa Em termos de PVP 3 vs 3 Ou PVP em grupo Vamos assim dizer E portanto Pode afetar Pode afetar muito E eu no mano ou contra Possivelmente vou trocar de raça Não vou ficar com osa Porque A osa acabou Perder um pouco A sua função de suporte Porque eu não estou a ver agora Numa luta Conseguir Eu acho que dar PA e PM É importante E o problema é que em PVP grupo Você normalmente tem um estado de dragão E com um estado de dragão Você apenas pode curar Porque o chicote só cura Ou seja Não dá para dar PA Nem dá para dar PM Isso Ou vai fazer com que os osas agora Mudem de Como é que dizer De build Vamos assim dizer Não joguem sempre no estado de dragão Que seria o melhor modo em PVP grupo Mas passem a jogar noutros modos Vamos ver Portanto vamos só testar aqui Então as novas invocações Do osa Portanto ainda nos feitiços base Isto ainda não é as variantes O osa vai demorar mais um bocadinho Vai demorar mais um bocadinho Porque ainda tem muitas coisas Ah ok Eu não tenho os feitiços Merda Não tenho os feitiços Não tenho aqui os feitiços Vou até colocá-los todos Portanto já nos encontramos daqui a pouco Portanto até já E então estamos aqui de volta Portanto vamos só testar os feitiços Portanto o canino então Deixa de Deixa de Poder ser usado Nos aliados E aliás quando você usa nos aliados Vai fazer dano nos aliados O dragónica é a mesma coisa E portanto vamos testar então As novas invocações Vou fundir aqui com o Com o sap Portanto esta é a aparência do sap Já agora vamos mostrar o outro também Que é um sap verde Portanto eu vou Fundir aqui com Com a coisa E basicamente Esta seria a mesma Como é que dizia A mesma encarnação do dragão Ou seja Todas as invocações vão ganhar PA Quando você se transforma no sap Ok Portanto isso é Uma mudança também Portanto vamos invocar o O sap negro Não dá para ver bem os feitiços ainda Mas basicamente Todos estes sapos Basicamente este sap aqui Faz mais dano Se não usar os PMs todos Portanto se ele agora Bater vai dar o dano máximo Se andar todos os PMs E bater Não vai fazer dano nenhum E depois temos este sap Sap verde Que ataca a distância E bate numa zona Portanto bate em área Portanto veem que aqui o dano É alto E depois além deste feitiço Portanto eu não posso usar duas vezes Só posso usar uma vez por algo E além disso Eu posso empurrar o alvo Para onde eu quiser Porque se eu puder empurrar para aqui Ou empurrar para aqui E depois o outro sap Tem o mesmo feitiço Ou seja Também consegue empurrar Eu aqui não estou a conseguir usar Não estou a conseguir usar Não está a funcionar Mas é o mesmo feitiço Que o outro E depois tem este feitiço em área Ok Não vou usar duas vezes Mas também tinha este feitiço em área Não sei Não sei se isto seria interessante Portanto vão haver que eu vou usar os PMs todos E não vou fazer dano nenhum Viram? Zero E este andar 2 já vai fazer um bocadinho mais de dano que o outro Portanto ele batia mais se usasse todos os PMs Não sei Honestamente não me parece ser assim muito Pá Não sei Ah ok Já posso usar Há pouco estava bugado Então posso empurrar E portanto é isto Depois temos o feitiço de chance Vamos mostrar o feitiço de chance O panda recebi-lo do alcovo O feitiço de chance que é o jazer Custa 5 PAs Custa 5 PAs Tal Uma coisa que eu notei É que você não ganha PAs Quando se transforma num sapo Ok Temos que vamos fazer Se calhar é como ver isto tudo Ah não só dá para usar uma vez Ah Quando se você transformar no dragão Você ganha cura Ok 50 de cura Portanto já não ganha PAs como antigamente No dragão Isto também foi uma mudança radical Vamos assim dizer Ah Vamos só para aí Vamos só para aí Vamos chamar a menina deste tipo Ok Ah Os sapos tinham 0% de resistência Ou seja Não Pá Também não torna assim tão viável esta build Honestamente Ah Ah Depois o estado para tudo reduz os danos Como antigamente E o estado para o fundo dá PNs Como antigamente Ok Portanto realmente O estado dragão foi muito penalizado Porque só dá curas Ou seja Já não dá PA às invocações Já não dá PA ao próprio Osa E em contrapartida Ao estado sapo Tem a desvantagem que as invocações Não têm resisto Como aos papatudos por exemplo Ah Não dá PA às invocações Não dá PA ao Osa Portanto só dá PA às invocações E depois como vimos este sapo Este sapo aqui só bate Bate em função dos PMs que usa Portanto se usar todos os PMs não bate nada Em PVM pode ser interessante este sapo Apesar de que eu acho que os TOFUs são mais viáveis Ahm Não sei Teríamos que testar melhor Ver isto na prática Mas para já não estou muito convencido desta build de água E depois acho que já não há mais feitiços Que alterar Já não há mais feitiços Pelo menos assim mudanças Muito visíveis Já não há mais Mas vamos testar agora as variantes Ahm Vamos testar as variantes Ah não é este Não é este Ahm Vamos testar Vamos pôr então o TOFUs albinos Isto Ui Temos aqui muitos Há aqui uma mudança que eu já vos vou falar Que realmente faz Faz muita diferença Porque Há aqui dois feitiços que já não estão nos feitiços base Que é a resistência natural Que torna o alvo invulmorável Ok Ahm E o feitiço fogo sacrificial Que era aquele que matava a invocação Mas em contrapartida dava vida Em função da vida da invocação Ah portanto estes feitiços já não estão no feitiço base São variantes E vamos ver que para poder usar essas variantes Vamos ter que sacrificar por exemplo aqui o fogo sacrificial Vamos ter que sacrificar o papo a tudo Que é É É puxadinho É puxadinho E por exemplo a resistência natural Temos que sacrificar o geyser O que inviabilizaria um pouco a pílpe de água Você não faz dano Quer dizer que não faz dano com base nos feitiços Ahm Só com as invocações é conseguir fazer dano E portanto vamos ver isso Ah já selecionei todas Vamos lá Vamos esperar aqui Eu podia estar a mostrar as animações De combate Portanto se calhar vamos Eu nos outros não fiz isso Mas acho que ficaria melhor se fizesse Ficaria melhor se fizesse Portanto primeiro temos um tofu albino Invoca um tofu Ah um tofu que tira pms Isso é interessante Portanto vamos invocar Vamos Ah pois eu não tenho aqui o coisa animal Bom Mas este tofu pode tirar pms Então tira até 3 pms Interessante O tofu albino Ok portanto temos um tofu tira pms Ah peraí vamos só fazer deste igual Ok Ahm E os danos também aumentam ao longo dos turnos Portanto tal como o tofu original Depois temos o croc repulsivo Faço danos de ar Se o alvo terminar o seu turno ao contacto de um aliado Ele é Empurrado Portanto vamos ver isso Portanto eu vou Terminar Ui o tofu estava até bem Portanto se eu terminar o meu turno colado A um aliado Depois no final do turno sou empurrado Ok Parece-me interessante este feitiço Da build de ar Que é a alternativa do canino Parece-me interessante este feitiço Honestamente Ainda por cima tem alcance ajustável Ou seja O problema é que é 5 PAs de fogo Podia ser 4 PAs este feitiço Para ser um pouco mais Porque o canino Não sei por acaso Não sei Olha Entre estes dois não faço a mínima ideia Qual é que escolheria Mas bom Portanto ia ser interessante Ok O tofu vai cada vez fazer mais danos Ui já estava até 180 Estão maluco Vamos matá-lo se calhar Vamos matar o tofu Tchau aí tofu Senão ele vai estar a matar o panda Depois temos o feitiço onda aquática Que faz danos de água Portanto tem 6 de alcance Posso usar duas vezes Posso usar duas vezes E aumenta os danos ocasionados Ou seja Quando eu uso no panda O dano das invocações Vai aumentar Portanto agora Se eu tivesse aqui o meu tofu Tofu ia bater mais Não sei se pode acumular duas vezes Deixa-me ver Não Só pode acumular uma vez Ok Portanto só acumula uma vez Bate bem isto Estou aqui com um 7 mais ou menos maluco Mas já Bate bem Ok Depois o que é que temos mais Portanto é apenas o dano sofrido Pelas invocações Ok Depois temos a união animal Portanto deixem-me só ver Se eu fundir com os tofu Os tofu's ganham 2 PA's 50% da agilidade e dos danos AR dos lançadores Não acho interessante Honestamente para o PVM não acho muito interessante Porque se eu me fundir com o tofu Eu vou ganhar os 3 PM's Os 2 PM's Perdão E o tofu vai ganhar 2 PA's Ou seja Não ganha os PM's como antes Portanto aqui temos o feitiço Que tira PM E o feitiço que troca de posição com o aliado Suponho outra vez Troca de posição com o aliado Vamos só ver isso Para ver se os tofu's estão iguais É que eu também posso Atenção Eu posso escolher este ou este Ou seja Se eu escolher este animal Este tofu que eu tenho agora Pode ganhar PM's Se eu escolher este Ele agora ganha PA's Ou seja Vamos ver um pouco a versão Deixa-me só ver se isto dá para trocar Com o aliado Imagino que não Portanto é só É só com o aliado Tenho o mesmo alcance Sim Tenho o mesmo alcance Que o outro Portanto não há Grande diferença aqui Um tofu cada vez Vai dar-te mais Já vemos isso Tirou-me 2 PM's Isto pode ser interessante A tirada de PM Pode ser mesmo muito interessante Eu acho que este tofu Ou seja Se eu combinar Se eu combinar o L animal Com este tofu Parece-me ser mais interessante Ou seja Entre este e este Gosto mais do tofu Alvinos Porque este bate Se calhar bate menos Que o outro Ou melhor Este se calhar bate mais Que este Só que este tem a possibilidade De tirar PM E isso é importante No PVM Por exemplo Não acho que causa Da agilidade Seja muito usada em PVP Portanto Estamos a falar aqui Mais ou menos em PVM Portanto parece-me mais interessante O tofu Alvinos Ok Vamos matar este Eu não sei Ah pois agora Não tenho feito isso Bom Vamos matar o tofu Ah não Vamos ver se faz Ok Não posso usar Não Não posso usar Antes de aqui o matar O L animal Que não posso usar Ou seja Eu tenho um relançamento De 3 turnos Teria que invocar outro Não é? Teria que invocar outro Bom Vamos deixá-lo bater Portanto O próximo feito É isso Não Vamos fazer já A comparação Entre a união animal E o outro Acho que parece Mais inteligente Vamos só matar aqui Este Para não fazer Agora estão a ver Porquê que eu não jogo Com animações de feitiços Porque isto demora muito Para Para coisar Ah E portanto União animal Os tofuos aqui ganham APAs Em vez dos PMs Quanto aos Papatudos Eles ganham PA Ou seja Ganham PA Exato A diferença aqui É que todos estes Portanto o L animal Vocês já conhecem os efeitos Não vão estar aqui a dizer A diferença aqui É que todos eles ganham PA Ou seja Além dos buffs Que ganharia com o L animal Todos os buffs das invocações Em vez de serem estes Estes que estão aqui São PA Ou seja Para o lançador Para a osa Os efeitos são os mesmos Seja o L animal Seja para a união animal Agora para as invocações Aqui todas as invocações Ganham PA Aqui ganham efeitos diferentes Por exemplo O tofu ganha PM O papatudo ganha Bloqueio Ok Mas perde um PM O dragonete ganha cura Lá o que é Exato Pronto Ganha bônus de cura Mas perde potência E etc Portanto aqui todos ganham PA Isso parece-me interessante É É exatamente isso É exatamente isso Aqui no caso até do papatudo Ele também reduz os danos Ah não Não, não, não Esqueçam 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 Para as invocações É só PA Invocações É só PA Já agora O estado de sapo Que ainda não tínhamos visto Portanto aqui o estado de sapo Eu já tinha dito Que dava PA Lançador Dava Espera aí O que é que eu ganhava Com o estado de sapo Acho que era PA Era PA Era Não Não era nada PA Ou seja Coel animal O sapo aqui não diz Mas eu acho que era PA Bom Mas aqui O lançador ganha bônus de danos Ok Ganha bônus de danos Eu aqui honestamente Já não sei o que é que O que é que dava Espera aí Vamos só fazer esse teste Já vai Rapidinho Portanto vamos pôr o L animal Só para ver o que é que eu ganhava Quando Confundia com o sapo Só para ver a diferença Ok Sim vai dar ao mesmo Ganho o que é que eu ganho Ganho 10% De danos de feitiços Não tinha visto isto Ok Portanto quando eu uso O L animal Ganho 10% de danos de feitiços Se usar a variante do L animal Ou seja A união animal Ganho Bônus de danos Não sei se Vamos ver Vamos ver Que tipo de bônus de danos é este Porque até pode ser igual Até pode ser igual Ok vamos lá Portanto ganho 10% de danos de feitiços Vamos ver aqui Aqui portanto o vídeo vai ser demorado O pessoal reclama da duração Etc Mas eu estou a fazer uma análise de feitiços Ou seja Não estou simplesmente a dizer o que é que eles fazem Estou a dar a minha opinião sobre eles Portanto é natural que moro Portanto temos o crapô albino Já vamos só fundir aqui Para ver o que é que isto dá ao osa Suponho que seja 10% também Dá 10% Ok Os bônus para o osa São exatamente iguais Mas quer seja o L animal Quer seja união animal Só que aqui A invocação não morreu Agora é que eu estou a notar A invocação não morreu Quando eu usei o Ok isto faz dano de água É um veneno Exato é um veneno que dura 2 turnos Só posso usar uma vez Será que eu posso usar daqui Tenho que estar ao contacto dele Pá de 158 Dura 2 turnos este veneno Ou seja Vamos só Ver aqui Portanto vou fazer 2 venenos Não necessita de linha de visão Ou seja Podia usar atrás do veneno Porra Eu não tenho quase tempo nenhum Para jogar com a invocação E pá De 300 Pá Não é um dano mau Não é um dano mau Honestamente Não é um dano mau Gosto mais deste sapo Em vez do outro Já agora Não é isto Gosto mais do outro sapo Portanto prefiro este do que este Já estamos também a testar aqui já as invocações Faz sentido também já testar as invocações Mas é isso O sapo não morre Depois temos o feitiço Sedimentação Faz danos de terra E reduz a potência do alvo Interessante Uma bilbo de terra Tiro 150 de potência Posso usar duas vezes Não sei se é acumulável duas vezes Acumula Uma vez só Ok Um feitiço interessante Porque tira 150 de potência do alvo Depois temos o feitiço Fogo sacrificial Lá está Matou O sapo E dá vida À volta do sapo Posso usar isto todos os turnos Interessante Acho que o outro também se podia usar Todos os turnos Eu acho que este feitiço É mesmo importante ter na osa Só que para ter este feitiço na osa Vocês têm que abdicar do papatudo E aí é que a coisa já não Já não é assim tão óbvia Ok Só funciona com as invocações do lançador Isso já sabemos nós Próximo feitiço Balm Protector O lançador perde 10% dos seus pontos de vida Mas aplica um escudo Na invocação Ou seja, eu consigo dar um escudo à invocação Vou perder 10% dos pontos de vida Mas vou dar escudo à minha invocação O veneno que bate assim Deixem-me só testar outra vez Só para Não estava mesmo a alucinar Eu conduzo a união animal Não mato a invocação Ao contrário do elo animal Exatamente Ao contrário do elo animal Você mata a invocação Portanto isto parece-me ser interessante A questão é que só pode usar 3 turnos Ou seja Se você quer agora Transformar-se noutra coisa Você não pode fazê-lo Isso é que é Não acho que seja viável Prefiro Se calhar o elo animal Por causa disso Já vamos matar esta ferramenta Para não fazer dano Depois temos o feitiço voo Ah, o feitiço voo Também é outro feitiço que estava aqui nos feitiços base E que foi agora para a variante Ou seja, é um feitiço que vocês já conhecem Só que tem um alcance Eu não sei se era este o alcance todo Mas basicamente Ui, este é tão pequenino Portanto, eu troco Quer dizer, para ser simples Estaria de ter feito assim Portanto isto faz dano numa área Já agora Dê, 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 dê Acho que aqui também faz dano Bom É duas células Portanto, dano numa área É duas células Este feitiço já existia no Osa Não sei se tinha assim tanto alcance Fiz bem a Porto ao Coco no Panda Assim ele está sempre no meu vídeo Troca de posição Mata o Alves Já sabíamos Depois temos o feitiço Carravage Ok, portanto Feitiço Carravage Se eu estiver fundido com o sapo Aproxima o lançador Do algo Ou seja, eu ia em direção Não era ao Panda Era em direção à invocação Não vou testar aqui Porque senão Tínhamos que fundir com todas as invocações Para testar Portanto, se eu usar esse feitiço Por exemplo, eu tinha aqui o meu sapo Não é? Estava já na fusão do sapo Se eu usasse isso numa invocação qualquer Ia até ao sapo Quem diz do sapo Precisa até a outra invocação qualquer Suponho que funcione numa cenoura também Aliás, funcione em qualquer coisa Exato, até funcionava no panda Imaginem Se eu fizer assim Anda, go, 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 go Isto demora tanto tempo Se eu fizer assim Fraco E ganhei a escudo Depois eu dou a Esmeralda Ok, feitiço interessante E isto tem um bom alcance Ah não Só sou puxado duas células Três células Aliás Se eu estiver no estado terra Puxo o alvo Ou seja, se eu tivesse fusionado Com os papatudos Com os gúboles Puxava Se eu estivesse no estado de fogo Empurrava o lançador Se eu estivesse no estado E parece-me mais interessante Esta build E este feitiço Esta variante Se eu estiver no estado dragão Parece-me mais interessante Quer dizer O chicote cura E este empurra Não osa Às vezes você precisa mesmo De empurrar E uma liberação custa Ah não Isto custa três também Vai dar ao mesmo quase Pois, então se calhar Não é assim que aumentava Pensei que seria dois PAs Mas não parece assim que aumentava Não é assim Este feitiço de cavaz O feitiço de plumage Que é a versão do feitiço do penacho O feitiço de penacho E esta era a versão do chicote Vocês já conhecem O voo Que é a variante do tofu godin E o bone protector Que é a variante do retirada Escolhas difíceis aqui Escolhas difíceis De plumage O tofu escolhido Faz danos de ar Em zona E morre No final do seu turno Portanto, vamos Portanto, eu uso isto no tofu Era no tofu, não é? Que eu tinha que usar É Acho que foi E morreu Ah, ok Morreu Ou seja, ele faz os danos Quando morre Honestamente Não acho assim Muita piada É isto Prefiro o penacho antigo O penacho O outro feitiço Portanto, é isso Depois Temos o feitiço Bufeton Que tira PAs What? Ah, pois é um papa tudo Para ajudar É um papa tudo branco Portanto, tira PAs Tira até quantos? Tira até Dois Ui, isto vai ser o cara Seja um papa tudo A tirar PA Ok E tem um bom tackle Não é? Depois tem Tem 95 de bloqueio Que é bastante Posso invocar todos os turnos Ah, uau Posso invocar todos os turnos Tem boas resis Eu ia dizer qualquer coisa Quando eu estou transformado Num estábulo Para tudo Eles ganham o PA Ok Ok, já percebi Depois Agora testamos já Outra invocação Onde é que está o outro? Não há outro Bufeton Ah, é o const Não, não é isto Ou seja, só há uma variante Do papa tudo Não há Pois é agora Isto é a variante Do papa tudo negro Qual seria melhor O negro Ou o Bufeton Talvez o Bufeton Porque tira PA E você pode usar Todos os turnos O Bufeton Contrarem ao papa tudo negro Só pode usar Dois em dois turnos Ah, se calhar Ia para o Bufeton Honestamente Acho que ia para o Bufeton O que é que eu ia dizer agora O Dragoneto Albino Que é a variante Do dragão negro Faz dano de fogo Portanto, dano de fogo normal Que é a variante Do Dragoneto Negro Qual é a diferença Entre este e o outro Este ataque em linha reta Espera, vamos só funcionar aqui Para ver o que é que isto faz Acho que é mais fácil Ver assim Espera, o Dragoneto Ganha o PA também Ah, pois Porque estou com o elo Com a união animal Se fosse o elo animal Não ganha o PA Portanto, temos a Drago Cura Que não dá para ver quanto é que cura Mas Posso usar todos os turnos Ah, pois Ok, este não é um ataque em reta Pois é, a grande diferença O outro ataca só em reta Ok, este não sei Que bom Ok, já percebi a ideia Eu queria ver Espera aí Não sei se posso bater em mim mesmo Ah, estou a bater pouco Por causa do Dove Smurfing Vamos ver porquê Ok Vamos ver Ok, mau momento Não tive sorte Espera aí Vamos só dar assim Ah não, ainda não tenho o relançamento Não gosto muito deste relançamento Do cooldown da união animal Não gosto mesmo de nada Portanto, o dragão não bloqueia Vamos fazer a união animal Só para ver a cura Vamos lá, senhora Mexe a cura 220, ok Era mesmo o máximo esperava Ok Já vemos mais ou menos Ok Adeus Depois, temos o feitiço Carro de o dragão Em que eu bato no panda Não sei se faz dano Não Não, não, não Não é isso Eu uso isto num aliado Portanto, se eu usar isto num aliado Cada vez que um dragão faz dano Num inimigo Exato Nem precisa ser num inimigo que esteja ao contacto Ou seja, a diferença entre este e, por exemplo, o sopro do dragão Que você usa isto num aliado Sempre que um dragão bater num inimigo Até acho que pode ser uma invocação O aliado é curado Portanto, isso é interessante Neste caso, não tenho aqui um aliado Mas se tivesse aqui, por exemplo, uma Annie Usava isto na minha Annie Depois metia um dragão E esse dragão batia no panda A Annie seria curada Depois temos o crapol albinos Que Já vimos o que é que fazia Portanto, fazia o dano do veneno Não é? E empurrava Vamos ver agora o outro Isto é um bocado lagado Vamos ver porquê Construição Rouba vida no elemento terra Interessante Foi disso de regeno A build terra Que é interessante Honestamente, gostei da build terra Parece-me interessante Que os papatudos atiram a PA E o outro a fazer taco Rouba vida no elemento terra Posso usar duas vezes Ok Vamos usar mais uma vez Muito bem Depois, o próximo feitiço É a resistência natural Vocês já conhecem Deixa a invocação invulnerável Mas depois a invocação morre No início do turno do Ozan Se não me estou enganado Depois temos o turbilhão Tem 3 de alcance Faz danos Água Ah, interessante Espera aí Posso usar assim? Vou usar mesmo no alto Ok, é um bom dano também É um bom dano E se eu usar isto num aliado Que era o que vinha agora Se eu usar isto numa invocação Faz danos de água Em zona E empurra Ok, é interessante Se eu fizer isto assim Vai empurrar O Ozan E E empurrá-lo ao mesmo tempo Interessante Não precisava ser um sapo Podia ser outra invocação qualquer Ah Depois Vamos matar isto Vamos matar isto Depois o que é que temos? Temos a comunicação animal Todas as invocações aliadas Partilham os danos Que elas recebem Mas levam 50% de danos A mais Isto é interessante Ou seja, eu tive para aí 7 invocações As 7 invocações Que eu tiver em campo Vão partilhar o dano entre elas Só que vão levar 50% de dano a mais E o que é que eu ia dizer? Deixa-me de uma coisa 3 PAs Intervalo de 3 turnos Qual é a variante distância? A variante É a Ui, 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 ui A coleira espiritual É muito importante Não dá Já agora Este turbilhão Era a variante do Mas é que se eu escolher este feitiço Fico sem uma invocação Depois só tenho o sapo Escolhas difíceis Não há assim uma escolha óbvia Que ok Eu vou escolher esta E acabou Aqui pessoalmente Escolhi a coleira espiritual Aqui escolhi o sapo Porque é importante Terem as invocações Se eu escolher isto Deixo de ter uma invocação E isso Afeta muito o osa Portanto Tendo 3 estes dois Não sei A menos que eu fizesse um osa full dano De água E não quisesse saber das invocações Mas não me parece muito viável Depois A variante do dragoneto vermelho É o relé Relé O que é que é o relé? O relé aumenta a vitalidade Da invocação aliada Visada Se uma outra invocação Estiver já no efeito Do feitiço Ela perde um bónus de vitalidade E as duas invocações Trocam de posição É lá Ou seja Deixa eu dizer uma coisa Ok A questão é que eu só tenho uma invocação Lá está Eu não tenho um outro sapo aqui Para poder invocar Vamos invocar um papatudo Só que eu não vou poder Controlar a papatudo Acho que o papatudo Mais longe Ou seja Se eu usar isto Nisto O Peraí Posso usar isto Em todos os turnos Posso Ok Vou aumentar a vitalidade Né 750 Fica com aquele estado Ali em cima E se eu agora Usar Portanto eu venho aqui Mas fazer Ei Já Outra vez Fogo isto só dura 2 turnos Ou o que é? Isto perdeu É impressão minha Isto passou mesmo rápido Mas passou mesmo rápido Bom Se eu usar agora isto No papatudo Ele supostamente vai ganhar a vitalidade E vai trocar de posição com o sapo Exato Ah E o sapo perde a vitalidade Está bem Isto é variante do dragão Outra escolha difícil Menos A osa por acaso está lixada As escolhas Não acho que seja óbvio isto Não acho que seja mesmo nada óbvio Vamos matar esta treta toda Senão Vai demorar uma eternidade Para poder passar o turno Aliás Vamos fazer melhor Ui Enganei-me da escudo Ok Ah 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 Isto é difícil de matar Ah Deu crítico Ah lá Ah E o que é que eu ia dizer Estamos mesmo a acabar Agora falta o favoritismo Mata todas as invocações do lançador A invocação ganha 15% de vitalidade Por cada invocação que morreu Não gosto Honestamente Ainda por cima é 5 PA Isto Não Esquece Não acho nada viável Ainda por cima é variante Picada Não esquece lá isso Nem por som Não sei se perceberam a ideia Não é Matava a invocação Imagina Tinha 7 invocações em campo Usava isto numa só invocação As outras 6 morriam Mas em contrapartida A minha invocação ganha vitalidade Não acho que seja Nem faz muito sentido Depois temos o feitiço Ramp Ei Que cara O que é isto? Nem dá para ver o início da frase Nem dá para ver o início da frase Malu Deixa eu ver se por aqui dá Não Olha Nem dá para ver Mata o alvo e substitui pela invocação What the fuck Supostamente eu acho que estou a perceber a ideia Que eu tenho um papatudo Não é? E agora Se eu usar num papatudo Isto vai ser transformado em outra coisa Não sei o que Mas vai ser transformado Não Não vai ser transformado em nada Mata o alvo e substitui pela invocação What the fuck Nem dá para ler meu Este texto ignora Ah peraí O papatudo bate à distância? Ah ele bate à distância Mano Eu pensei que era só colado Este bate de longe Mas espera aí Vamos 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 invocar mais coisas Será que eu tenho que estar a controlá-lo? Vamos fazer isso Vamos controlar Eu tenho que estar a controlar Tec Ok Este feitiço é aqui Portanto supostamente Ui O que é isto? Apareceu ali qualquer coisa Mas Aqui não aconteceu nada Mas ali O que é? O que é isto? Não percebi nada O que é que aconteceu aqui? Supostamente isto é para adiar Tipo quando você fica sem a fusão Supostamente é para adiar esse processo Não Porque agora acabei de me transformar Mas espera aí Aqui dizia Transmite uma parte das suas características Quatro turnos Supostamente eu ficava No estado de quatro turnos Finalmente Ok Não percebi bem O que é isso? Eu acho que a ideia era substituir este papatudo Pelo outro papatudo Ou seja Por este Por exemplo Pelo que eu estou aqui a perceber Não dá para ler Tipo o início da frase Porque mata o alvo E substitui pela invocação Sapo Albino Todas as invocações Estão aqui a aparecer Tofogodin Papatudo Dragonete Vermelho São as invocações antigas São Se calhar Ah Se calhar Se calhar Eu tenho que usar estes feitiços É nas invocações antigas Não é nas novas Ou não Mata o alvo e substitui Espera aí Vamos a ver isso Só mesmo para terminar O último feitiço Tinha que demorar Mas bom Mas não se percebe Por acaso Não é assim Espera aí Portanto vamos pôr aqui Por exemplo Dragonete Vermelho Ok Vamos pôr por exemplo Sapo Albino Ok Vamos fazer assim Tá bom Portanto supostamente eu invoco Um Dragonete Um dragonete vermelho Faço isto Como isto faz Como isto faz Mas não é Percebe Vamos lá Eu não sei o que isto faz Será que é quando ele está quase a morrer Imagina Portanto é que seu para andar bater Ele está quase a morrer Ok Está com 416 de vida Eu chego lá Eu uso isto Aqui não aparece nada Está que é isto Eu agora transformo este no outro Eu não estou a perceber Um caralho Vocês dizem Transforma Mata o alvo Ou seja Para já o dragonete Devia ter borrido Não estou a perceber Porquê é que isto não faz Não Por cima tem um cooldown De dois turnos Não percebo Bom Neste feitiço Acho que vamos ter que deixar Para dúvidas Não estou a perceber bem A essência Mata o alvo E substitui-te da invocação Para mim A essência do feitiço Era transformar este dragão Neste Mas não sei se é isso Não faz a mínima ideia Ou então ao contrário Transformar este neste Mas não sei Bom Vamos ficar por aqui pessoal Também não vamos prolongar mais As 40 minutos Já está Já está a passar muito Portanto é isso pessoal Estas são as variantes de Osa Uma opiniãozinha Final só Acho que Estas variantes aqui Muitas delas Já eram feitiços base Acho que são muito importantes Fogo sacrificial É muito importante Qual era o outro? A resistência natural Para PVM Também acaba por ser Muito importante E mesmo sem serem PVM Em PVP Acho que é interessante O que afeta muito Aqui nos feitiços base É já não poder dar PM Nem PA Nem coisa Portanto Basicamente os feitiços Os buffs Que você quer dar ao aliado Depende do estado Em que você está Da fusão Em que você está E isso para mim É um nerf muito pesado No Osa Ou seja Não foi um nerf inteligente Porque o poder da Osa Não está aí O poder da Osa Acho que está nos papatudos Tem imensa resiste Tem imensa vida E portanto o Osa E portanto o Osa Vai continuar a estar ao P1 Versus 1 Porque tem na mesma As papatudos Não lhe vai conseguir Dar PA Mas isso também Não vai ser problema Ele funde-se com Com os Chapos E continua a invocar As papatudos E fazem no Sedan Portanto eu acho que agora A moda vai ser passar No estado Sapo E invocar tudo E invocar tudo Portanto é isso pessoal Esta é a minha opinião Mas tem aqui Por acaso a Bill de Terra Acho que achei interessante Achei mesmo interessante Tem aqui feitiços Que podiam ser usados Temos o papatudo A tirar PA Sobretudo o papatudo A tirar PA E você pode usá-lo Todos os turnos Isso eu achei muito interessante E depois os tofus albinos Que também gostei muito Em relação aos outros tofus Fazem quase a mesma coisa Mas ainda tiram PM Sim, ainda tiram PM Portanto parece-me interessante Parece-me mesmo interessante A contrapartida Não, não é contrapartida Porque eu posso escolher O elo animal E o tofu Ou seja, dou-lhe na mesma Os PMs Portanto achei interessante Esta combinação Tofu-elo animal Por exemplo Portanto é isso pessoal Espero que tenham gostado deste vídeo Se alguém tiver percebido O último feitiço Diga aí Porque eu não percebi nada E então é isso Até ao próximo vídeo Que será Já não sei Seguir a Osa Pá, não sei Já não sei qual é a Seguir a Osa Portanto é isso Até ao próximo vídeo Falou Tchau Tchau